E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de grande opção online. Hoje a gente vai falar sobre o novo vazamento aqui do update, né? Que update dos namorados, eles vazaram isso daqui, né? O mago, o mago, o tito, o fan. Bom, isso é um gif, né? Mostrando um pouco desse portal barra porta, tá bom? Agora, eu vou analisar aqui pra vocês o mapa, né? O que tem aqui que a gente pode analisar. E depois a gente vai analisar e falar as teorias, tá bom? Bora começar analisando os elementos. A primeira coisa é que atrás da porta, né? A gente tem fogo nela, saindo fumaça. Aqui a gente pode ver que por trás dessa pedra aqui, não, da porta, a gente pode ver que tem folhas. Pela coloração da folha e como tá escura aqui, não dá pra saber se a folha, ela tá petrificada ou se ela é dessa cor. Eu acho que ela não tá petrificada, ela só é uma folha mesmo com uma cor mais escura, né? E parece que ela está petrificada, né? E é isso que a gente pode ver. Outra coisa que a gente pode ver é que tem alguns tipos de montanha aqui. Então quer dizer que essas montanhas provavelmente é em um lugar alto, né? Então a gente vai ter que subir algum tipo de escada, né? Esse lugar, tá bom? Outra coisa que a gente pode analisar agora falando sobre o portal, né? Ele é dividido em amarelo, azul, amarelo, a parte aqui dentro de laranja, barra, vermelho, né? Aqui a gente pode ver que tem a porta, né? E aqui tem um coração. Provavelmente como a foto tá um pouco ruim, a gente não dá pra saber se aqui tem outro coração. Eu acho que sim, tem outro coração aqui. Porque não faria nenhum sentido que tem outro aqui na ponta, eu faria mais sentido. Só tem um no meio e pronto, né? Pelo menos na minha visão, tá bom? Então provavelmente são dois corações aqui, né? E é isso que a gente tem sobre o mapa, né? Sobre essa área. Agora a gente vai analisar, tá bom, pessoal? A parte do... Das teorias. A primeira teoria é que pode ser a mesma coisa do portal do Jester. Como assim, Giovanni? Pra quem não jogou o evento de Halloween, o portal do Jester você poderia entrar matando zumbis e pegando as partes zumbis e jogando dentro do caldeirão da bruxa. E pra entrar nesse caldeirão da bruxa, você teria que ter uma chave que dropava com o baal, que é um dos bosses, tá bom, pessoal? Então a gente tem a grande chance de ser o quê? Porque você tem que matar algum tipo de boss pra pegar algum tipo de chave ou algum do tipo pra abrir essa porta e spawnar, né, esse boss, né? Tá bom, pessoal? Provavelmente esse último boss é o Cupny, né? Que eu já fiz vídeo até da espadinha que ele já foi vazado, tá bom? Outra coisa... E agora a segunda teoria é que é o seguinte, pode ser só uma mini ilha, isso daqui, e você vai poder abrir de alguma forma esse portão e ir pra um mundo totalmente do Dia dos Namorados e no tipo... é só o mundo do Dia dos Namorados, tá ligado? Não vai ter nada a ver com tipo, ah, uma ilha só, tá ligado? Você vai literalmente entrar num mundo dos dias dos namorados. Tem uma grande chance também de ser isso. Grande chance não, isso é só uma teoria, tá bom? Mas pode ter uma chance sim de ser, por exemplo, um portal pra um outro tipo de mundo, né? Pra gente poder, né, tá jogando lá, né, com vários bosses, vários NPCs, com uma vibe de Dia dos Namorados e tal, né? Tem uma grande chance, eu não tô falando o que vai ser, tá bom? Então, mais ou menos isso que a gente tem de base, tá ligado? Pode ter mais alguns outros tipos de alternativa, tá bom, pessoal? Mas isso é tipo, é um pouco mais além, né? Porque essas são as duas teorias básicas, né? Porque não tem muito o que pensar, tá ligado? Não tem muito o que pensar. Pode ser, por exemplo, um portal pra um boss específico, ou um portal pro mundo dos dias dos namorados que vai ter uma ilha pra ela, tá bom? Tipo, por exemplo, quando você vai pro primeiro e pro segundo mundo, tá ligado? Você vai ter teleportado, por exemplo. Tem uma grande chance, tá ligado? Na minha visão, tipo, a minha opinião aqui, na minha opinião, vai ser de um boss, tá ligado? Você vai ser teleportado pra dentro de um lugar de boss, como o próprio Jesse, tá bom? Mas não tira a teoria de ser um mundo novo, tá ligado? Pra você poder entrar, né? Porque, por exemplo, o do Jesse era um portal, só que era um portal, tipo, no chão, né? Isso aqui é uma porta, né? Isso tá mais uma porta, como a própria porta lá do segundo mundo. Então, será, pessoal, que vai ter mesmo um mundo dos dias dos namorados? Eu acho que sim. Não, eu acho que não, tá ligado? Mas, como o GPO sempre surpreende a gente, né? Então, com esse sneak peek, temos uma grande chance... De... É... Temos uma grande chance do quê? Do quê, pessoal? De simplesmente a gente poder, né? Tá... Ter uma grande chance, né? De o update estar cada vez mais perto de vir. Eu espero, mano, que até a próxima semana tenha o update. Eu vou cravar isso agora pra vocês. Até a próxima semana vai ter o update aqui do GPO, tá bom? Então, é isso, né? É isso que eu quis falar aqui pra vocês. Analisamos aqui o sneak peek, né? Coloquem as suas teorias aí nos comentários. E é isso, né? Eu espero muito ter assistido o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.